A nossa métrica financeira mais importante é o NAV, que vem de Net Asset Value, que nada mais é do que o patrimônio líquido da G2D, que é a soma de todos os seus investimentos diminuídos de seus passivos. E a G2D reavalia o seu portfólio e o portfólio é revisado pelos auditores e reportado trimestralmente, como todas as empresas listadas. Para fazer isso, a G2D segue as melhores práticas internacionais da IPEV, que regula como os fundos e companhias de investimento globais calculam o seu NAV, que são feitos através de basicamente três critérios. Usualmente, para as aquisições mais recentes, feitas há menos de 12 meses, o custo do investimento é que vai ditar o valor justo. Para as companhias que sofreram uma capitalização ou um evento de liquidez com investidores externos, como é o caso de Mercado Bitcoin e Blue, o valor pago por esses investidores é que vai ditar o valor justo. Por fim, para as demais companhias, utilizamos métricas de evaluation consolidadas, com o fluxo de caixa descontado, avaliação de múltiplos com critérios e premissas que são validadas pelos mais diversos comitês e auditorias, que o Rodrigo vai apresentar aqui para a gente na próxima página. Obrigado, Eduardo. Como vocês podem ver, nós temos três pilares de investimento que nós mostramos para vocês hoje. Em cada um desses pilares, nós temos os times de investimento que revisam exatamente quais são o valor justo de cada investimento que foi feito, com base nessas mitologias descritas pelo Eduardo Coutinho. Na sequência, esses valores são reportados para os respectivos comitês de investimento. Então, nós temos lá, por exemplo, na Experian Capital, nós temos um comitê de investimento em que temos um assento de quatro pessoas e, basicamente, os demais membros do comitê definem se aqueles valores são justos ou não. Na sequência, os auditores da companhia validam aquelas contas com times especializados. Isso também acontece lá na Craftery, que é uma empresa inglesa e segue as leis inglesas. Nós temos, de novo, um conselho de investimento, dos quais temos um de quatro assentos e, uma vez que esse conselho aprova o valor daqueles investimentos, os auditores da Craftery validam esses valores. Nos investimentos diretos, que nós mostramos, a mesma dinâmica acontece. Cada companhia tem seus respectivos auditores e eles validam essas contas que são reportadas, finalmente, para o time da G2D. Na G2D, a gente tem um conselho de investimento, um conselho com membros que vão receber essas informações, vão, mais uma vez, validar essas informações que serão reportadas nas nossas demonstrações financeiras. E lá, além desses vários conselheiros independentes que estão revisando esses reportes, que seguem as normas internacionais de IFRS, nós temos, finalmente, a Deloitte, que, de novo, utiliza um time especializado para garantir que aqueles valores reportados, de fato, são sólidos e representam a melhor estimativa de valor justo de cada uma dessas empresas. Isso garante a solidez que a gente tem no nosso nave. Vamos passar para o próximo slide. Quando a gente olha para companhias semelhantes à G2D no mundo, existem poucas empresas com essas características. A maioria delas está presente lá na Inglaterra. Pode passar para o próximo slide que a gente consegue ver quais são essas companhias. Como vocês podem ver, essas empresas, elas também investem em companhias privadas que têm base tecnológica e alto crescimento. E, como foi explicado para o Eduardo, o NAVE representa a melhor métrica financeira para essas empresas, já que os portfólios são semelhantes. As empresas investidas por essas companhias crescem a taxas muito expressivas, muitas vezes acima de 100%. Em função disso, o reporte trimestral, que é feito pelas companhias listadas, geralmente não captura qual é a evolução exponencial do valor intrínseco do portfólio. Isso significa que elas passam a negociar, muitas vezes, a um prêmio do NAVE implícito daquelas companhias. Então, vamos pegar, por exemplo, na próxima página, a gente tem o Draper Spirit, que é uma das companhias inglesas parecidas com a G2D. Essa companhia, há cinco anos atrás, ela tinha basicamente o mesmo tamanho da G2D. Ela tinha praticamente um bilhão de reais de ativos. De lá para cá, o seu valor se multiplicou mais de sete vezes. Quando o mercado reconheceu o crescimento exponencial das empresas de portfólio, o que aconteceu é que as ações passaram a negociar a um prêmio em relação ao NAVE por ação, o que passou a traduzir a expectativa de que esse crescimento de valor das empresas de portfólio continuaria acelerando, como de fato aconteceu. Então, hoje, a gente vê que a Draper tem mais de seis bilhões de reais de ativos no seu portfólio. Quando a gente compara a Draper com a G2D, a gente pode ver na próxima página que as receitas das companhias de portfólio têm uma taxa de crescimento semelhante. Na verdade, as empresas G2D crescem a quase 140% ao ano, suas receitas. Ao passo que a Draper tem empresas que crescem a um pouco mais de 80%. Por essa razão, nós acreditamos que a dinâmica de valorização do NAVE vai acabar estabelecendo uma lógica em que o preço por ação da G2D também passará a negociar a um prêmio do NAVE por ação, para garantir que exista, obviamente, essa captura da exponencialidade dos ativos investidos.